E aí galera, aqui é o Parque Tanguá Vou mostrar pra vocês E aí Sofia Olha o Parque Tanguá Curitiba, olha que bonito E aí Sofia, fica aí, se arruma e vai me meter fora de você Pode ir pra cá Sofia Dá um jozinho Tá aqui Tanguá Tá aqui, tá aqui Calma filha Vê Tá aqui Tá aqui Nathans Papai, se mudar aquele negócio ali Tem um monte de gente que faz parte É o parque? Aham É o parque ali Papai, isso é Não é Não é Olha que legal Cascata Toca a tata Toca a tata Vamos ver se tem capivara aqui Passou meio dia no ônibus Tá Vamos mandar nada Que foi aqui na porta Oi Aqui parece que a gente está na casa das tia Na casa da tia Na casa da tia Lá em Pitanga Que bonita E aí a gente está indo para a cachoeira Que bonita Olha que bonito Construíram isso Fizeram a calçada né Sofia Deve ser difícil construir tudo isso Deve demorar uns três anos Um dia no parque com a Sofia A minha filhota Vamos descer Deixa eu dar uma pausa Deixa eu mostrar a escada Olha a cachoeira Em cima As escadas Sabia que aqui tem zumbi Aqui é cheio de zumbi Não Aqui é do Akinete É Cheio de zumbi Peraí Aqui não tem cobra Claro que tem Tem cobra, jacaré Leão, onça Capivara Leão nem tem no Brasil Será que não? Não, quer dizer Leão tem Mas onça não tem Se não tiver capivara Não é um parque Então acho que na hora de artes A gente está falando De sobre capivara Capivara, capivara Ó, bambu Bambu Então tem Salta o caminho Pra ninguém jogar no chão O lixo Curitiba é bem cuidado Curitiba é bem cuidado Vamos descer ali Não, mas por aqui Vamos descer mesmo Ó, outra escadaria Ó, que bonita A escadaria É pipoca Você quer comer pipoca? Sim Imagina que não, né? Sim Vai na frente Vai na frente Me filmou Você Papai Você já ia Onde está ali? Olha Ele Olha lá em cima Quando estava Sofia Olha É igual, né? É igual, né? Nossa, ele é de um rio muito grande Olha os patos Olha os patos Olha os patos Tem até gato aqui É Não, não, vamos continuar Vamos continuar cedo Vamos continuar Onde que a gente tinha aqui? Vamos, né? É um restaurante É um restaurante aqui? Então Eu vou escolher o restaurante Cheio, tá? Esse mesmo Agora você vira o sorveteiro Tá gravando? Tá Eu quero sabor de... Maracujá? Maracujá Maracujá E agora de flocks Foca? Foca? Tá fuca Foca Foca Carga não Aperta a foca Isso Calga Então Me entrega Por favor Não Ah Maracujá Maracujá A CIDADE NO BRASIL Eu já joguei com o que de bols A CIDADE NO BRASIL 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 Se agarra isso, Fê Carrossel aqui no Parque Tanguá, em Curitiba Gratuito para todas as crianças Minha filha está aqui brincando Sofia Parque Tanguá Maricó 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL